O ex-candidato à presidência da República, o Levi Fidelis, ele foi condenado pelo Ministério Público de São Paulo a pagar uma indenização de um milhão de reais para movimentos LGBT. Por ter dito durante um debate na Rede Record que dois iguais não procriam. Ele recorreu da sentença. Você concorda que ele falou algo que não deveria ou concorda que essa pena é abusiva e expressa a realidade chamada de ditadura gay pelo deputado Marcos Feliciano? Então é só por isso que ele respondeu, não. Acho que essa... não tem mais de uma palavrinha aí, não? Tem, tem, né? Que o ano... Tá com vergonha de perguntar, Simone? É, um pouquinho. Você já ouviu já, né? Não, não. É porque realmente eu conheço o caso do Fidelis, né? Eu conheço a história. É porque ele me mandou nessa hora. É verdade que ele disse que o ano é o órgão reprodutor, né? É o reprodutor e sim o aparelho escritor. Escritor, evidentemente. Não é? Não tenha dúvida que... Ele não mentiu quando ele disse isso. Tá? Ele não mentiu. Mas ele ofendeu. E quem disse a ele que o ânus é simplesmente um órgão... Não é uma palavra mesmo, porque eu sou burro a falar, tá sim? Eu sou bom de pensamento, de palavra... O órgão... Ele falou aqui que o órgão... É o órgão reprodutor e sim o aparelho escritor. Escritor? É um aparelho também que quer usar de prazer, né? Então, é de prazer, né? Sexo anal está aí. Até camisinha anal, creme anal, quem e tal, pratica. Homens e mulheres, muitos optam, gostam de ter relação anal. Então, aí ele ofendeu, ele mentiu. Aí ele tem que ter processado mesmo. Quem propõe uma rede. Agora, a questão quanto a mulher, só o casal procria, isso é uma verdade. Só a fé procria. Mas, se toda vez o cara fosse ter relação sexual, apropriasse... Então, eu acho que um casal tinha quantos filhos? Um milhão de filhos, né? Porque o homem, depois de uma hora, pode engravidar de novo, né? Ou minutos depois. Ele pode engravidar centenas de mulheres. Entende? A mulher, quando tiver fertilidade, né? Fértil, os dez dias da sua... Eu sempre falo assim, o grande cio, o grande desejo feminino, da fêmea, da fêmea... Ela engravida, ela pode engravidar. Mas, ela não está transando porque ela quer procriar. Ela está transando para gozar, para ter prazer. E, quando ela quer engravidar, ela suspende a camisinha, ela suspende o anticonfissional. Então, é um discurso hipócrita. Hipócrita. E não é obrigado a usar uma televisão para escandalizar um negócio desse. E isso é preciso responder. Até com certa, pelo ponto de vista moral de alguns conservadores. Bastaria, vamos dizer assim? A Ramião Basta falando isso. Não é verdade? Não precisava. Basta me dizer o seguinte. Por que vários casais, né? Tem quatro parentes. Os estão em relação anual heterossexuais. E tem relação anual com as suas companheiras. Quantos? E em relação anual surgiu agora? Foi? É tal gay que... O caneco é? É. É hipocrisia, né? Hipocrisia. Eu acho que quem foi hipócrita, mentioso, tem que responder para o processo sim. Agora, aqui também é uma certa ditadura. É uma certa ditadura aqui. Faltando 19 minutos para as quatro horas, a gente volta já já depois de uma hora.